o seu tamanho, o seu vigor, até para estabelecer regras decentes. O que não aconteceu, foi exatamente o contrário nesses anos todos. Os outros países devem ter até medo do Brasil diante do que acontece aqui. E, está na hora, gente, agora, nesse momento de decisão sobre a permanência ou não do presidente Temer, que durante muitos anos foi parceiro do governo anterior, de uma forma ou de outra, cobrar do próximo presidente lucidez, serenidade, competência. E não simplesmente acordos políticos, num congresso que, felizmente, no ano que vem, terá algumas mudanças substanciais.